Um jovem aventureiro faz uma descoberta surpreendente durante uma expedição arqueológica na China remota, conforme ele desvende os segredos de uma civilização perdida e enfrenta forças sobrenaturais que ameaçam algum. Hey, esse é o resumo do longa As Crônicas da Tribo Fantasma de 2015, um filme envolvente que mistura aventura, fantasia e suspense. Preparados? Show! Let's go to the recap! No início do século XX, uma série de eventos estranhos ocorreram na China, com casos inexplicáveis, artefatos antigos e fósseis completamente estranhos são descobertos. Logo, a agência Site-49 foi fundada para investigar esses eventos em larga escala, e com muito cuidado. Nas montanhas de Coulon, na China, um exército de trabalhadores dá tudo de si para dar agilidade nas descobertas da montanha. As mulheres dão apoio moral, enquanto homens, soldados e pesquisadores trabalham arduamente. O voluntário da missão, Cuba Ye, é socorrido pela enfermeira Yang Ping, quando já sem forças cai no chão. Depois de tomar força com a bebida e a presença dela, ele procede com o trabalho, mas dessa vez diferente por parecer conhecer ela de outra vida. Todos são parados pedindo atenção, quando no túnel da escavação é descoberto um enorme fóssil, um crânio de uma criatura desconhecida. O professor Yang Lin e uma grande equipe estão dentro da caverna, retirando todos os ossos recém-descobertos, quando um deles percebe que as chamas acesas tomam volume. Logo, uma enorme explosão acontece, algo feito por combustão de gás, que toma grande proporção do lado de fora, empurrando todos os trabalhadores. Quando aquilo passa, todos os soldados ficam à espreita. Mas ali, apenas o professor Lin sai, conseguindo explicar a situação, que a explosão foi causada por um túnel desconhecido. Logo, os agentes e todos os trabalhadores se reúnem para se voluntariar em uma nova expedição ao local aberto. Um esquadrão então é formado, e entre eles está Yang Ping e Hu Ba Ye, que se voluntaria logo após elas se apresentarem. Todos adentro ao local percebendo o desastre, e logo encontram a entrada do túnel, que dá para um fosso gigante, e no alto da montanha há grandes estátuas. Logo, percebem que ali deverão encontrar uma nova civilização, e que aquilo pode mudar a história. Eles começam a descer, e percebem que ali há espécies diferentes. Acham uma fenda enorme no gelo, no qual também precisam descer. E lá embaixo encontram um lugar intocável, com esqueletos e criaturas por todos os lados. Ali percebem que há uma saída que dá visão para as montanhas, e o professor Lin, ao lado de Hu Ba Ye, que conta uma antiga lenda sobre certa montanha onde possivelmente há um portal para um antigo reino fantasma, e que ali há segredos enterrados. Atrás deles, os outros homens do grupo encontram uma enorme pegada, e avisam os agentes que ficam do lado de fora, e que estão preparados para receber qualquer eventual problema. No local da expedição, uma criatura gigantesca está nos arredores. E pequenos morcegos começam a sobrevoar todos. Um deles tenta atingir o professor, mas um voluntário consegue parar com a mão. O que ele não esperava é que aquele ser tenha o poder de queimar em segundo quem o encosta. Logo, ele e mais dois homens são reduzidos a sempre. O grupo fica rodeado e tenta se proteger a todo custo. Um deles é ferido, mas quando apenas um é atingido, todos os outros fogem instantaneamente. A criatura gigante lhes observa, e com apenas um movimento cria uma avalanche, fazendo todos do grupo correrem para tentar sobreviver. Mas aquilo tomam uma proporção colossal, soterrando parte do grupo. Quando pensam que aquilo já passou, a força avassaladora da avalanche passa por cima de uma montanha, e todos sem saída, à beira de um penhasco de gelo, tomam a medida, se jogando, tentando se protegerem com cordas amarradas em duplas. Eles descem e acabam escorregando pelas paredes, sendo direcionados para uma caverna com muitas pontas de gelo, que acabam eliminando muitos dos voluntários. Eles só conseguem parar quando encontram outro penhasco, que prende Hu Ba Ye e Yang Ping pela corda em uma ponta de gelo. Mas o movimento de balançar faz aos poucos a corda ruir com o peso deles, e acabam caindo em direção à escuridão do penhasco. Por fração de segundos, Hu Ba Ye desperta em um trem. Mas a história continua com apenas quatro, sem saberem exatamente como sobreviveram àquela queda. Eles juntam tudo o que sobrou e seguem por aquele lugar desconhecido e escuro. Logo, eles encontram um grande salão, o antigo Santuário Cone, onde dentro pode existir um demônio e encontrar os segredos da lenda da tribo fantasma. Assim, diz o professor que por anos está procurando por aquilo. Na frente do templo, ele acende uma vela, que parece acordar como se estivesse esperando que fizessem aquilo. Logo, o professor Li conduz sem explicar o porquê. Hu Ba Ye e sua filha Yang Ping adentraram o templo. Quando entram, um portal se abre na cúpula do templo, logo que se dão as mãos, manifestando uma grande energia ao redor do Santuário. E um feixe de luz conecta o pico da montanha com o céu, e libertando espíritos fantasmagóricos para todos os lados. Mas aquilo é parado quando o capitão e grande amigo de Hu Ba Ye apaga a grande vela, fazendo parar imediatamente tudo aquilo, fechando o portal e desperdiçando parte das rochas que chamam a atenção de pequenos morcegos que logo os rodeiam. E quando todos tentam sair dali, o capitão da operação decide enfrentar as criaturas voadoras, para dar tempo aos três saírem, se sacrificando como o is, atraindo as criaturas e explodindo todas em cima dele. Os três saem dali procurando algum lugar para se proteger e encontram uma saída que dá para cachoeiro no alto da montanha. Logo, as pequenas criaturas aparecem, e Hu Ba Ye tenta proteger pai e filha, mas Yang Ping, quando vê ele queimando da criatura, o empurra e se joga em geração à queda d'água. O doutor também vai logo atrás. Nas profundezas daquela água, Hu Ba Ye e Yang Ping se encontram, mas ali embaixo há uma criatura marítima que tenta os pegar. Rapidamente ela consegue empurrar Hu Ba Ye, mas acaba capturada e levada pela criatura. Hu Ba Ye então fica sem poder fazer nada e apenas observa ela ser levada. Passado aquilo, os agentes acham apenas Hu Ba Ye como um único sobrevivente, não havendo vestígios do professor Yang e de sua filha. A história então muda de tempo. Quando anos depois, Hu Ba Ye acorda novamente no vagão de trem, onde os mesmos soldados que estavam na missão cantam bem na sua frente, mas ao prestar mais atenção, identifica que era uma projeção de sua cabeça. Quando sai do trem, é recebido pelo Sr. Wang, enquanto dois caras lhe procuram nos vagões. O Sr. Wang lhe leva para trabalhar em uma biblioteca, em Pequim, na China. Ele dá todos os direcionamentos quanto ao lugar. Hu Ba Ye senta em seu posto e coloca a imagem da missão lhes revelando que tudo aquilo realmente aconteceu. Logo, os dois vão a um lugar para jantar. E lá, Hu Ba Ye encontra um amigo de infância. Quando volta para o serviço da biblioteca, por acaso ele encontra um livro com o nome do professor Yang, onde, folheando, descobre que aquela viagem não tinha sido a primeira vez que o professor teria ido às montanhas com o Nung. Isso sobretende que a intenção do professor na expedição sempre foi abrir o portal para que o demônio saísse. Por isso, sabia que Yang, Ping e ele eram os únicos que poderiam desbloquear os selos. Enquanto isso, na agência 749, seguem procurando o povo Ba Ye, que sumiu há três anos após terem encontrado daquela expedição, no ano de 1979, como o único sobrevivente da expedição. Durante esse tempo, arqueólogos da agência conseguiram lanchar túmulos antigos e, quando abriram o último sarcófago, encontraram o corpo completamente preservado de Yang, Ping. E aprenderam, pois ela está completamente diferente agora. Perdeu a memória e apresenta poderes anormais. Então, eles lhe dão o nome de Shirley, para não descobrirem quem é ela. Também encontram, mas dessa vez com memória, o professor Yang, que ficou inconsciente quando caiu na água e acordou dentro de um sarcófago, conseguindo sair do local por um túnel. Com o passar do tempo, o Ba Ye recebe por vezes livros e revistas de alguém sobre o estudo do professor Yang com aquele lugar e criaturas e estuda incessantemente para poder decifrar o porquê do professor querer libertar o demônio e somente ele e Yang Ping conseguiriam fazer aquilo. Ao passar do tempo, acontecimentos em uma cidade petrolífera devastam tudo rapidamente, desaparecendo em questão de horas. Na agência, o professor Yang fica sabendo do ataque e diz a todos que o incidente tem relação direta com o acontecimento de Kulon, pois foi aberto um buraco no espaço e tempo, liberando várias criaturas. O Ba Ye ainda sofre com dor na costa devido ao acontecido com aquele morcego de fogo, e isso faz com que a agência descubra seu paradeiro quando ele precisa ir ao médico fazer o raio-x. Quando volta para a biblioteca, começa a sentir algo diferente no local do ferimento. Rápido, uma chama azul toma conta dele. Seu amigo tenta ajudar, mas é mandado para longe quando O Ba Ye se levanta sentindo dores, revelando poderes. Tudo no salão fica suspenso e somente para quando o Sr. Wang checa. Ele lhe explica que seu sangue foi contaminado pelos morcegos de fogo da tribo fantasma e que isso lhe dá poderes, mas também pode lhe levar ao inferno. O Sr. Wang também revela que é guardião da tumba, transformando a biblioteca na tumba de um antigo príncipe, com espíritos dos que morreram tentando proteger a tumba. Ali, O Ba Ye descobre que está sendo procurado pela tribo fantasma, quando o Sr. Wang lhe explica que tempos atrás extraterrestres pousaram na terra, junto com um demônio, e que aquela civilização era a mais avançada. Logo, conquistaram a terra. Mas antes que a raça humana fosse exterminada, o príncipe Yi liderou a humanidade na guerra contra os extraterrestres, selando a torre, prendendo o demônio em seu próprio corpo. E mesmo com alguns demônios soltos, os humanos conseguiram eliminar a grande maioria. E os poucos que sobreviveram se espalharam pela terra, e secretamente se casaram com humanos, e pouco a pouco começaram a se assemelhar. Mas que a cada 40 ou 50 anos, eles precisavam quebrar uma maldição fatal, libertando o demônio aprisionado na tumba do príncipe. E somente ele, O Ba Ye, descendente do príncipe, pode libertar, e por isso estão atrás dele. Sob o olhar dos agentes, quando o professor Yang vai fazer novas buscas, ele consegue fugir na distração de todos. A memória de Yang Ping é tomada logo após o acontecido com O Ba Ye, querendo encontrar o pai e ele. O agente Hu vai visitar O Ba Ye, e esclarece a ele que encontraram o professor e sua filha, mas que precisa da ajuda dele para encontrar o professor, pois ele fugiu durante uma missão. Logo depois da conversa, o Sr. Wang diz que é mais seguro ele ficar sobre a proteção dele, pois a última vez que ele entrou no Tempo da Montanha, quase libertou o demônio. Mas logo que existe a tentativa de invadir a tumba do príncipe, O Ba Ye decide que precisa descobrir o que aconteceu com o Yang Ping. O Ba Ye, então, parte com a presença de seu amigo ao local onde Ping está, mas ao chegar lá, fica surpreso como ela lhe recebe, não sendo a mesma. Seu sentimento desapareceu. Logo, ela lhe diz que não é Yang Ping, e sim, se chama Shirley. Eles partem em busca do professor, por lugares inabitáveis, e por um momento, quando O Ba Ye tenta novamente conversar com ela, longe dos agentes, ela lhe mostra que está fingindo, dizendo para não confiar nos agentes. Mais tarde, eles acabam enfrentando uma tempestade de areia, e tentam se distanciar. Aquilo toma grande proporção, mas de repente eles atravessam um escudo que protege a cidade petroleira, que havia sido destruído pelas criaturas. Durante a tempestade, muitos se perderam, incluindo o amigo de O Ba Ye. Eles ficam sem os camelos, e decidem ir andando até próximo das antigas máquinas de bombeamento de petróleo. Mas aquele terreno é habitado pelas criaturas, que logo aparecem tentando capturar eles. Tentam se esconder, e mais dois aparecem, um no alto, e o outro pela terra, capturando alguns dos homens. Dois deles só conseguem sair dali quando se distanciam e conseguem passar pelo escudo. Logo, eles conseguem encontrar O Ba Ye e todos os outros na cidade, e avisam do acontecido com as criaturas. O Ba Ye faz de tudo para convencer todos a saírem dali imediatamente, mas os agentes não estão ali apenas para encontrar o professor. Estão determinados em missão para achar as criaturas. Não demora muito, eles são surpreendidos sendo cercados por sons das criaturas. Logo, tentam se proteger. Quando inexplicávelmente um ônibus se aproxima, eles se preparam e conseguem logo abater o primeiro. Logo atrás dele, um outro aparece, e ao tentar fugir, Yang Ping vai atrás dele. O Ba Ye não entende por que ela faz aquilo e vai atrás. Ela então se direciona para o lugar por onde as criaturas apareceram, e entra em um foço. Na cidade, a criatura abatida consegue se levantar e se esconde de todos. Logo, em bando, mais sete criaturas se aproximam. Então, logo se posicionam na cidade para a chegada das criaturas. Quando chegam o próximo, começam a atirar. Muitos deles conseguem se esquivar, e chegam até os agentes, e se eliminar. O Ba Ye então entra no túnel seguindo Yang Ping, e descobre que ali embaixo, é a tomba do príncipe Yi. Logo, uma das criaturas fica à espreita, e o surpreende lhe arremessando com o impacto que faz parar do lado do sarcófago, já desacordado. Yang Ping aparece bem na frente da criatura, e logo ela se acalma, como se ela conhecesse. Então, coloca o Ba Ye dentro do sarcófago, e sai. O Ba Ye acorda então com o protetor, o Sr. Wang, que lhe dizendo que logo que a tribo fantasma voltar, o príncipe Yi ressuscitará, e ele também voltará à vida. Logo, ele é direcionado para o mesmo local do início do filme, o templo da montanha Kunlun, onde a mesma criatura das profudezas traz o verdadeiro corpo de Yang Ping, e um ser celestial reacopla seu espinho, e a criatura se retira com ela na cabeça. O ser se apresenta como guardião no templo, e Huba exige que traga Yang Ping de volta. Ela diz que agora ela é um deles, e que só eles dois poderiam abrir o portal, pois lá dentro há a maldição da tribo dos fantasmas, e ao abrir o portal, a maldição acaba. E assim poderão salvar milhões daqueles da tribo que vivem na terra. Huba-Yê questiona se já não foi aberto nas montanhas Kunlun, e ela lhe diz que se o capitão Sun não tivesse interferido, teriam aberto, e agora eles devem entrar novamente, e que só assim ele poderá trazer Yang Ping de volta à vida. Huba-Yê, um pensamento rápido, consegue convencer o ser a ir falar com Yang Ping, ou Xilin, dominada pelo espírito da tribo, quando diz que apenas quer tentar salvar seus amigos, então ela o deixa ir. Huba-Yê reaparece na cidade, e todos estão sendo atacados pelas criaturas. Logo, ele dá o máximo de si para conseguir ajudar todos, mas é atingido por uma das criaturas. Yang Ping começa a se sentir diferente perante Huba-Yê, e uma das criaturas percebe. Então, ela com uma força imponente, apenas com um braço, pega um carro, e atinge a feroz criatura, afastando todas. Logo, vai ter Huba-Yê pegando no braço, e tenta fazer com que ele volte com ela, até o sarcófago do príncipe. Mas ali, com todos os homens encurralados pelas criaturas, Huba-Yê toma uma decisão, precisando eliminar Yang Ping. Logo, todas as criaturas vão embora, e o tempo desmorona. Ela cai, e o seu corpo verdadeiro retorna, conseguindo se despedir de Huba-Yê, antes de perder as forças. E em uma medida desesperada, Huba-Yê lhe leva até o sarcófago do príncipe, lembrando que ali, o príncipe poderia ressuscitar. Ele se deita junto com ela, e consegue ouvir sua voz, que lhe explica que ela era descendente da tribo fantasma, e que durante sua vida, descobriu seus poderes de cura, e isso foi o que os salvou na queda da montanha. Conta também, que sua mãe, quando chegou em certa idade, virou cinzas devido a maldição genética, e que o professor seu pai, lutou a vida inteira tentando descobrir uma cura, até que finalmente, encontrou Huba-Yê, para conseguir abrir o portal. E finaliza dizendo, que sempre o amou, pois admirava seu jeito doce, gentil, de um bom homem, e lhe pede para que encontre seu pai. Mesmo que ainda tenha que enfrentar, todas as criaturas que habitam na Terra. Não esqueça de seguir apoiando o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe sua opinião nos comentários, ou continue por aqui, escolhendo algum dos vídeos na tela. Resumo do longo fica por aqui, e até... E até... E até... E até... E até...